Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire E hoje eu vou mostrar pra vocês, olha só, já troquei tudo permanente Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui esses ovos verdes E como que eu consegui trocar isso aí permanente, beleza? Bom, vocês podem ver ali, ó Você tem que estar aqui, é uma partida ranqueada normal, tá? Nesse mapa aqui, ela fica aqui em Golfo, tá? No outro mapa, não sei, a primeira parte que eu peguei, já peguei nesse mapa Tudo que você tem que fazer é simplesmente cair no mapa e começar a fazer isso Dá porrada no ovo Ou você pega uma arma e começa a atirar, tá bom? E se você, ó, só que tem oito, tá vendo? Já peguei mais oito, eu não preciso de mais nenhum, já peguei, já troquei tudo Mas eu vou pegar mesmo assim pra mostrar pra vocês, tá bom? Então vocês compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, pedem pra se inscrever E se você também não for inscrito, se inscreve no canal e deixe o like no vídeo, beleza? Tamo junto, hein? É nóis Olha só, é muito simples, cara, é tudo que você tem que fazer é isso, tá vendo? Simplesmente pegar uma arma e atirar Ou começar a dar porrada perto do ovo aqui, tá? Já que engolfe, tá, galera? E você tem que tá com essa roupa aqui de 3D da Garena Que ela deu graça por três dias, tá? Você tem que tá com ela porque senão não vai funcionar, beleza? Eu não sei se vocês perceberam no mapa também, os pontinhos vermelhos, ó Por isso que você tem que tá com essa roupa Porque se você tiver com essa roupa 3D, ela vai mostrar pra você onde que tá os pontinhos vermelhos E cada pontinho vermelho desse é um lugar onde tem um ovo, tá bom? Ó, tem um na minha direita ali, tem outro aqui na minha esquerda Vou quebrar mais esse aqui, vai ter mais uns oito ou três, sei lá Esse aqui é uma parte da ranqueada normal, tá, galera? Mas eu não vou jogar, se eu não morrer no começo aqui eu vou acabar me matando Já tenho 14 Vamos lá, pegando mais um aqui Ó o tanto de pontinho vermelho do mapa, tá vendo? No minimapa ali, ó Cada pontinho vermelho daquele é um ovo, entendeu? Então você pega o quanto você quiser, velho E se você tiver jogando ranqueada igual eu, isso aqui conta com o dano também, tá? Ó os pontinhos vermelhos, tá vendo? Tem muito, olha, só que pertinho de mim tem quatro Isso conta com o dano também, tá, galera? Então, ó, tem mais três Vou pegar esse gelzinho aqui Não vou usar não, mas vou pegar só pra não deixar pros outros É... Isso aqui conta com o dano também, tá? Então se você que estiver jogando ranqueada, você... Vou quitar logo? Não, não vou quitar, não Vou pegar uma arma aqui e vou... Começar a dar atira e alguém vem aqui e me mata É... Então isso aqui conta com o dano também, tá? Então se você estiver jogando ranqueada, você vai ganhar bastante ponto Nossa, ranca 45, é uma pistolinha bruta, hein? Se o cara mata a gente fácil demais com essa bosta Bom, eu nunca morri com ela, mas eu já matei um cara no paraquedro bem rápido Bom, então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Já vou morrer aqui, né? Provavelmente, obviamente, né? Seu safado me matou, desgraçado Isso aí, galera, ó Se inscreve no canal, hein? Vou botar Platina 3, que bosta Ó, botei Platina 3 só pra mostrar o vídeo pra vocês, galera Então compartilha esse vídeo Dá like e se inscreve Valeu, tamo junto, é nóis Tchau, obrigado